Oi, meu nome é Cassa Tavares, você está aqui no nosso canal Arte Certa, porque aqui a arte é certa e hoje eu tô aqui pra ensinar pra vocês a fazer uma customização na máscara, ó, tô até usando ela aqui hoje pra mostrar pra vocês vocês já viram em alguns vídeos, quer dizer, neste vídeo aqui, que eu tava usando a máscara personalizada e hoje eu queria mostrar pra vocês essa customização fazendo o desenho da Vespéria do Miraculous Ladybug pra mostrar pra vocês que dá pra aproveitar aquela máscara, às vezes tá velhinha ou manchada e você não usa porque tá esse defeitinho, né? Então vamos começar a fazer arte? Certa! Olha só, gente, eu vou fazer aqui o desenho eu fiz a lápis, o desenho aqui na máscara porque essa máscara aqui, ela não é retinha, né? ela tem essas dobras aqui, então eu também tô fazendo esse desenho na máscara porque eu não sei o que aconteceu com essa máscara, que ela manchou não sei o que encostou nela e ela tá manchada e aí eu falei, ah, eu vou aproveitar e vou fazer um desenho nela como a gente tem aqui no nosso canal, teve um pedido de um inscrito pra desenhar a camiseta da Vespéria do Miraculous Ladybug aí eu fiquei pensando, ah, eu podia fazer na máscara a minha máscara manchou mesmo, eu vou fazer um desenho dela na máscara a máscara tá limpa, mas ela tá manchada, não sei o que aconteceu acho que deve ter caído alguma coisa na água e manchou a máscara aí, gente, eu tô passando em volta, passei tinta cerâmica agora eu passei amarelo pele pode ser o camurça também, pra fazer essa parte aqui passei com o pincel de contorno e agora eu tô passando esse em cima em cima e do lado, tá vendo? eu passei em volta desse marrom, esse tom de cerâmica e vou puxando para dentro, pras cores interagirem assim a gente já faz uma leve sombrinha, né? você vê que fez um contorno básico em volta do rosto e também em volta do pescoço agora eu vou encostar no branco usando tinta, essas tintas são para tecido esse tecido aqui, eu não sei que tecido que é mas é um tecido que não estica então, tecidos assim, eles são bons pra pegar tinta, né? e esse daqui não é tactel tactel também não é um tecido muito bom, não aqueles tecidos pra ginástica também não é um tecido muito legal porque às vezes a tinta solta ó, passei o branco nas bochechas, na testa, no nariz e um pouquinho no pescoço tá vendo que você vai fazendo as cores darem uma interagida vou passar o branco aqui nos cantos do olho então, eu vou com a moca em dedicação coloco o branco aqui no canto aqui essa máscara, gente, como ela tem essas pregas então, eu tô usando a mão mesmo tô abrindo as pregas pra poder pôr a tinta, né? se a sua máscara for sem essas pregas vai ser mais fácil de pintar entendeu? aí a gente vai colocar agora passei o branco, agora encostei no cor de rosa escuro pra fazer a boca dela vou colocar como se fosse batom vou pôr na posição do desenho aqui e fazer o preenchimento ó, ficou muito branco aí eu tô colocando mais rosa fiz a divisão do meio da boca e agora eu tô passando o lábio de baixo e agora estregando pro lado de cima pra essas cores interagirem vai ficar um tom de rosa bem claro mas não tão claro vou passar o amarelo estica o pano, gente dependendo da situação você pode usar uma almofada ou um pano enrolado pra você abrir essa máscara pra poder fazer o desenho desenho na máscara é meio complicado de fazer por causa do até não só essa, né? que tem as pregas mas a outra também que tem o formato do nariz e tudo então é uma boa opção se você for fazer um desenho na máscara você colocar um pano enrolado pra ela ficar mais ou menos aberta e também ter bastante paciência pra pintar ela é boa pra pintar mas tem que ter paciência por causa do do movimento do tecido, né? o tecido não fica reto igual um pano de prato pano de prato fica igual se fosse uma tela, né? agora tinta azul aqui eu vou passar tinta azul cobalto e eu vou passar aqui nessa parte onde será azul passei o amarelo na máscara, né? somente amarelo e agora eu passo no azul depois que eu passar o azul nos dois olhos eu vou colocar um pouquinho de branco pra poder fazer um brilhinho no olho e também deixar o olho dela um pouco mais claro porque esse azul é muito mais escuro, né? que o olho dela o olho dela é azul mas é mais claro ó, eu passo em volta eu vou esfregando o tom de azul vai ficar um pouco mais claro e depois encosto novamente no branco e passo aqui embaixo, ó pra simbolizar o brilho do olhar olha só você vai colocando aqui pronto pronto, agora a gente vai usar vou voltar aqui com a cor amarela que eu vou fazer a parte do uniforme dela a parte do uniforme é preta e amarela então não tem segredo você vai somente preencher a cor certa, né? o rosto que é mais complicado a gente já concluiu agora é só preencher mesmo com tinta preta e amarela aí eu vou fazer toda a parte amarela aqui e agora a gente, ó já fiz a parte amarela da das linhas do uniforme agora eu vou começar a fazer o preto agora aqui a parte de baixo da máscara dela é preta e tem uma parte de cima também que é preta e aí a gente vai fazer com amor, cara e dedicação esse preenchimento por causa que a gente, lembra que eu falei diferente de um pano de prato ou uma camiseta que você vai ter um tecido que vai ficar reto tecido que você usa na máscara ele não fica reto, né? só se você fizer com, sabe, aquelas dobradas aí dá pra fazer porque aí você vai fazer um desenho menor e reto se você for fazer bem perto do nariz aí o desenho vai ficar torto então vai precisar daquele usar aquela dica lá de usar um pano enrolado ou uma almofada pra você apoiar simbolizando como se fosse o nariz da gente pra poder a máscara ficar na posição pra você conseguir fazer o desenho aqui, ó tô fazendo pintei aqui a parte de dentro do olho de preto a parte de baixo da máscara de preto em cima também tem outra parte preta que a gente vai pintar também o cabelo eu vou fazer igual eu falei pra vocês a parte preta e amarela eu não vou fazer nem luz nem sombra eu só vou mesmo preencher com uma cor é um desenho bem simples você que tá começando quer testar, ó a máscara é um bom lugar pra testar, hein? dá um pouco tem um nívelzinho de dificuldade mas é legal pra pintar porque é uma pintura que você não vai gastar muita tinta e também nem muito tempo, né? e também se você fizer um desenho vai ficar legal, né? porque fica diferente das máscaras, né? já que agora tá tendo que usar aí você e também no frio é bom, né? uma máscarazinha ajuda a esquentar o rosto e agora passando preto aqui desse lado e se você tá aqui e ainda não está inscrito no nosso canal poxa vida inscreva-se ativa o sininho e não esquece de deixar o like, hein? pra gente saber aí que você tá gostando da aula e aí eu vou fazer o preenchimento da parte toda preta também entendeu? o cabelo dela tem uma parte preta uniforme também mas aqui, ó você vai com a morcara e dedicação tenta deixar bem fininho o seu contorno pra ficar bem delicado ó, tá vendo? tô fazendo o nariz como se fosse um contorno embaixo do nariz e agora aqui na boca eu vou fazer também, ó a divisão do lábio de cima com o de baixo a gente fazer mais ou menos uma bochechinha no final da linha e agora a gente vai fazer o preenchimento de preto na parte do uniforme completa você vai segurando e vai aplicando a tinta nela todinha a gente vai passar o preto ó, já passei o preto aqui coloquei no pano igual eu falei pra vocês tá vendo? é um pano de limpeza de pincel que já tá velho aqui porque às vezes a máscara não sei a de vocês essa daqui não tem esse problema mas às vezes o tecido pode transpassar a tinta pra baixo né e assim você usando um pano velho também você não tem problema de ficar triste porque estragou algum tecido que você não poderia pintar, né ó, vou colocando a tinta nas pontas aqui e vou puxando para dentro aqui eu tô querendo fazer a abelha né, como se fosse o símbolo que aparece quando ela se transforma em vesperia ó, e aí eu fiz o desenho a lápis aqui esse desenho eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês poderem usar ou pra passar pra camiseta ou pra passar pra máscara aí vocês decidem aonde vocês vão utilizar aí é só pegar o desenho colocar onde você quer ou pode pôr numa calça também ia ficar legal e aí você pinta né olha aí e as cores também vão estar na descrição do vídeo também pra vocês saberem as cores que eu usei né e aqui é tinta para tecido gente se você for pintar no papel você não precisa usar tinta para tecido pode usar tinta que você tiver à disposição porque no papel madeira é no vidro até também pode usar qualquer tinta mas para o tecido somente tinta em tecido se você não quer que saia né se você usar outro tipo de tinta vai soltar e aí eu vou fazendo o contorno aqui em volta e a gente vai fazer você viu que eu fiz um leve preenchimento da onde tem mais ou menos o escudo da da vespeira aí quando ela se transforma né que é um desenho de uma abelha atrás e aí a gente vai fazer aqui o contorno da mão também ó pra mostrar que a mãozinha dela tá fechada e aí vou fazer isso com esse contorno em volta aqui da abelha também pra deixar bem certinho e faço uns puxadinhos para dentro e aqui a gente vai fazer como se fosse a continuação do desenho e a gente vai fazendo preenchimento amor, cara e dedicação contorno deixando bem bonito e agora gente eu vou fazer o preenchimento de amarelo vou preencher aqui a calça e também vou passar esse amarelo em volta da máscara tanto pra deixar mais bonito também pra disfarçar as manchas que eu falei pra vocês que apareceram nessa máscara aí eu posso usar um pincel um pouco mais largo pra fazer esse preenchimento de amarelo gente o resultado da nossa máscara aí da zoe né quando se transforma em vespele olha só né então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula fiquem com Deus e até a próxima aula aí tchau aí você vai pintar e desenhar vamos mais além tudo transformar em arte certa em arte certa em arte certa em arte certa tchau tchau Tchau